Eu já sabia que novamente iria ver você voltar pra mim Dizendo sempre aquelas frases que de tanto ouvir não esqueci Entenda, não quero mais você Desista, não volte nunca mais Já cansei de lhe dar meu perdão Eu já sabia que eu iria enxugar seu pranto outra vez Mas não duvide se um dia desse lhe negar o quanto eu lhe amei Queria somente lhe dizer que hoje não quero mais sofrer Agora vou mudar, não volte nunca mais pra mim Eu já sabia que eu iria enxugar seu pranto outra vez Mas não duvide se um dia desse lhe negar o quanto eu lhe amei Queria somente lhe dizer que hoje não quero mais sofrer Agora vou mudar, não volte nunca mais pra mim Eu já sabia que hoje não quero mais sofrer